Vamo ver então, agora, circle, track. Primeiro a gente faz o track, depois o short. Fazer aquele rápido alongamento dos dedos, o ultimo agora, pra finalizar. Agora pra baixo. A gente já fez pra cima, a gente faz pra baixo. A gente já fez pra cima, a gente faz pra baixo. Beleza, vamo lá então. Agora já estou alongado. Não preciso mais. Circle, track então. Parece no meio geralmente. A gente também vai ficar rapidão agora. Caraca... Agora está um erisco. O arbre não muda também não, mas vai ficando... Ai, eu errei e já diminui um pouco. Você pede a mira e ele já diminui um pouco a velocidade. Você bota a mira e começa a acelerar. Fui ai, na média. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.